Tiago, a noiva vai entrar. Que entre... A noiva! O degrau! Viva os noivos! Viva os noivos! Oh, Ruben! O celebrante Ricardo Rodrigues pode iniciar a cerimónia. Estamos hoje aqui reunidos para celebrar o amor entre o Tiago e a Marisa. O casamento verdadeiro é a união de dois corações que consigam sempre falar sobre problemas, que sejam confiantes um do outro, que riam um do outro, que desfrutem da vida juntos. Tiago, aceita a Marisa como sua esposa? É de sua livre vontade e promete amá-la e respeitá-la todos os dias da vida? Sim? Sim? Claro! Marisa, aceita o Tiago como seu esposo? É de sua livre vontade e promete amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Sim. Ok. Declaro o Tiago e a Marisa unidos pelo casamento. Pode beijar a noiva. Viva os noivos! Viva os noivos! Muito obrigado. Viva os noivos! Toma Ruben, atira! Viva os noivos.